Eu acredito na oração e essa música fala disso. Se você rezar, você chega mais longe. Alguém rezando eu senti Alguém rezando por mim A mão de Deus a me guiar E de todo mal vem me livrar Eu creio sim Posso sentir Tem alguém rezando por mim Anjos cuidando Eu senti Anjos cuidando de mim Sinto força no meu caminhar Sei que ao meu destino vou chegar Eu creio sim Posso sentir Tem anjos cuidando de mim Caminhei na noite escura Entre espinhos me feri Até pensei em desistir Mas alguém rezou por mim Eu senti o poder e o valor da oração Agradeço a você que intercedeu por mim Alguém rezando por mim Alguém rezando por mim Alguém rezando por mim Posso sentir Alguém rezando por mim Alguém rezando eu o senti Por mim a mão de Deus a me guiar E de todo mal vem me livrar Eu creio sim, posso sentir Alguém rezando, alguém rezando Alguém rezando por mim, meu Deus Alguém rezando por mim Alguém rezando por mim Alguém rezando por mim